E começamos a nossa semana com aquela pitada de entretenimento gadista que alegra até os nossos dias mais ruins. Hoje vou trazer os melhores momentos do carna-gado que ocorreu ontem, dia 25, lá na Avenida Paulista. Mas antes, sabe o que é mais vergonhoso do que esses bolsonaristas? É você entrar no nosso vídeo e não curtir ele. Então já vai lá, desce rapidinho, curte e comenta e já confere se você é inscrito ou não aqui no nosso canal, tá bom? Agora deixo compilado com vocês. O mundo vai saber que vocês precisam da liberdade, que vocês precisam de... Não podem ter censura, não pode haver perseguição, não podem obrigar bebês a serem vacinados. Deixa eu falar. Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Mas Israel não é Cristo, você sabe disso, né? Mas Israel nos representa. Nós não somos socialistas, nós não somos comunistas. E Israel está como nós. E agora, minha gente... Eu gostaria de pedir a atenção de todos vocês, porque nesse momento eu vou convidar para fazer o último palavra... Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, ganhado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado. É, por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zucco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anichia. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anichia. Ô minha gente, que está aqui embaixo fazendo confusão, só sobe quem tem pulseira verde. Por favor, não vai subir, não adianta. Só vai subir quem tem a pulseira verde. Para que essa briga aí, meu filho? Está organizado, não adianta chorar. Não dá todo mundo no caminhão, por favor. Vocês vão dar bexame aqui para essa multidão? Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. Dez dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta, cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela maderna. E aí eu digo uma coisa para vocês, o ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada? O GSI e a BIM informaram a Lula e outra, escute brasileiros, por que o chefe do GSI, general Gonçalves, por que Alexandre de Moraes não mandou prender ele? Por que ele não foi indiciado? Por que se foi golpe, ele foi a favor do golpe? Pessoal, esse Bolsonaro gosta de dar tiro no pé. Vai lá na Avenida Paulista e confessa que ele sabia da tal minuta do golpe. A minuta do golpe é um dos principais fatores que levaram a nossa CPMI a indiciar o Bolsonaro. E agora ele vai lá e fala, olha, aquilo era tudo legal. Uma minuta de golpe dentro das quatro linhas. Mentira! Ele não pode simplesmente colocar uma minuta que vai mudar o resultado eleitoral, mudar a formação do Tribunal Superior Eleitoral, prender o ministro Alexandre de Moraes e chamar uma garantia da lei e da ordem. É isso que estava na minuta. E quando ele confessa que sabia da minuta e defende a minuta agora, facilita muito a vida do Supremo Tribunal Federal. Depois ele fica com o mimimi chorando que o Supremo está perseguindo. Mas não é perseguição, ele mesmo faz prova contra ele. Então esse ato agora é mais um tiro no pé. O primeiro tiro no pé foi esse, né? A CPMI. Foi um tiraço no pé. Agora outro tiro no pé, que é a confissão dele da minuta do golpe. E pior, fala em anistia. Olha, anistia é para quem cometeu o crime. Então ele se inclui no interior da anistia, confessando que cometeu o crime. É, Bolsonaro, além de tudo, a inteligência é pouca, né? Vai parar na papuda, porque as provas são muitas. E não adianta ameaçar o povo brasileiro com os gado que você leva para a Avenida Paulista. Aliás, muito menor do que prometeram, né? Vai lá, vai parar na papuda, Bolsonaro. É o seu lugar.